Eu acredito que daqui pra frente a sua vida vai mudar, a sua história vai mudar, a minha história vai mudar. Quando você é fiel, você é fértil. A fidelidade faz fertilidade. Fertilidade na oração, fertilidade no amor. Damos hoje, Senhor, a graça da fidelidade. Dia 2 de julho, fique ligado para adquirir e saber como ser fiel ao Senhor.